Olha só, mudando de assunto, um grave acidente envolvendo duas mortes ontem à noite na cidade de Serra Redonda, na saída da cidade. Deixou dois homens mortos na rodovia PB095. O repórter Diego Araújo esteve no local, nos traz mais informações sobre esse caso, vamos conferir. Emocionado, o seu Vanildo relembra as últimas conversas com o filho de Vanildo Nascimento, de 26 anos. Eu vi do sítio lá, aí eu passei por ele, perguntei a ele, meu filho lembrava onde? Eu vou ali para olhar os bichos, daqui a pouco eu venho. Eu digo, venha logo, meu filho, posso ir dormir mais sua avó, que a avó dele é doente. Aí, quando eu fui para casa da minha mãe, aí quando eu cheguei, a maior tristeza do mundo, a minha filha ligou para mim, meu pai, meu irmão deu um acidente, aí eu corri, acho que meu filho estava morto. Para mim, acabou a metade da minha vida, só tinha ele para trabalhar comigo na roça, que eu sou agricultor, que nem ele é, viu? A gente estava fazendo um carro, quando ele compra, ele cria um gadinho. Aí disse, pai, eu queria comprar esse terreno aqui, esse quadro e meio de terra. Eu digo, meu filho, não é culpa se Deus quiser. Falei, mas pai, o carro aqui é 30 mil reais. Eu digo, eu vou dar ali 15. Você vende esse garrote seu e tira o seu dinheirinho que você tiver no banco, dá para comprar. Mas meu pai me deu esse dinheiro, meu filho, eu digo, já está dado, meu filho. Porque era filho, eu me disse, é filho múltiplo, né? Quando eu tenho a filha aí, só a filha e ele. Aí, para dizer aos senhores, a minha vida, 70% já foi. Porque é muita tristeza na minha vida e Deus, eu tenho fé em Deus que Deus vai tirar eu dessa. Givanildo morreu na noite de ontem num acidente de moto, neste trecho da APB 095 entre as cidades de Massaranduba e Serra Redonda. O acidente deixou outra vítima. O Alisson Roberto, também de 26 anos, que era presidente do Conselho Tutelar de Serra Redonda. A família do jovem não quis gravar a entrevista, mas este amigo de Alisson guarda boas lembranças dele. Ele tinha o sonho de se tornar policial, né? Militar. Inclusive, ele vinha estudando já há muito tempo para esse próximo concurso que vai ter aí nos próximos meses aí, próximo ano, provavelmente. Ontem mesmo foi um dia, porque a irmã dele me falou, que ontem foi um dia que ele passou o dia inteiro estudando. A vida dele era se dedicar aos estudos, ao conhecimento, à família. Ele era muito querido pela mãe, pela irmã, pelo pai, por todos nós. E tinha se tornado noivo recentemente, estava planejando casar. Inclusive, ele até dizia que só iria casar depois que ele fizesse o concurso, que ele já tivesse estabilizado. Tinha esse sonho de casar também, com a noiva dele, com uma família aí. Mas, infelizmente, veio a óbito nesse acidente muito trágico. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite, aqui neste trecho da APB 095, nas proximidades da entrada da cidade de Serra Redonda. O Alisson seguia de moto para a cidade de Massaranduba, onde encontraria a noiva dele. Quando a outra moto, pilotada por Givanildo, invadiu a faixa contrária e acabou colidindo frontalmente. Com o impacto, os dois jovens acabaram morrendo aqui no local. Este rapaz diz que são comuns acidentes no trecho, principalmente nos fins de semana. Nós registramos vários motociclistas transitando sem capacete, alguns com garupa. Geralmente acontece, né? Porque, tipo, final de semana é mais carregado um pouco, né? O velório de Alisson e Givanildo acontecerá ao longo desta segunda-feira. A morte dos jovens deixou a população do município de Serra Redonda enlutada. Tristeza, né? Dois jovens, cada um com sua história. Duas pessoas muito boas aí, pelo que a gente viu nos depoimentos, né? Infelizmente, uma colisão frontal, duas motos. Muito triste, muito triste mesmo. Que essas famílias tenham aí, né, o consolo, o conforto, a mão divina, porque só Deus mesmo viu para confortar. Obrigado.